E aí meus amigos, como é que vão as coisas, tudo bem? Preparei um cenário aqui hoje, que hoje o bate-papo vai ser um pouco mais formal um pouco mais concentrado, um pouco mais técnico E quem sou eu? Wagner Kainal aqui do sítio Santa Rita em São Domingos do Norte um apaixonado por rosa do deserto, a gente vai falar um pouco da suculenta hoje que vale a pena para vocês compreenderem qual é o processo que a gente vive O assunto do vídeo, Aline, fala para nós As causas da podridão As causas da podridão, da rosa do deserto, dos suculentes, caldex, galho Então a gente juntou algumas plantas aqui para que a gente possa falar bem tranquilamente de todas as possibilidades Esse vídeo eu acho que vai ser um dos melhores vídeos em relação a esse problema das rosas do deserto, porque a gente deu uma estudada bastante no tema Busquemos informações com alguns técnicos, alguns engenheiros agrônomos para potencializar ainda mais um canal que eu acho que está ficando legal o nosso canal de rosa do deserto no YouTube Vocês conhecem já o Wagner Kainal, hidroponista com o Wagner Kainal? Dá uma moral lá para mim, dá uma visitadinha lá Vamos para o bate-papo, Aline? Porque eu não consigo fazer essas coisas que o pessoal faz de dar aquela enrolada no começo não Vamos logo no que importa, né? Pessoal, podridão na rosa do deserto Pode ser o que, Aline? Fungo ou bactéria Pode ser várias coisas, vários problemas possíveis A gente vai lidar aqui e vai construir o vídeo De forma bem resumida de todas as possibilidades Vou começar a falar do substrato Mas o substrato nosso, o substrato de vocês, vocês já sabem que tem que ser bem poroso Bem drenante, vamos dizer assim O que acontece geralmente é que o substrato sendo bom, sendo interessante A gente erra na irrigação Eu molhava, esses dias atrás, todos os dias de manhã Eu molho todos os dias de manhã No verão, né? No verão, principalmente na nossa região Só que a gente está vivendo, Aline, um tema aqui, um clima, melhor dizendo De frio à noite E esse frio à noite faz com que a friagem fique ali na sua planta E não tenha perca da umidade Não tenha evapotranspiração Vamos dizer assim, nesse termo bonito que eu gosto de falar Evapotranspiração, né? Então, à noite, à tarde, à noite Não é legal você molhar a sua rosa do deserto Principalmente porque vai passar, à tarde e à noite Porque vai passar toda a noite úmido pra caramba o seu substrato Então, vamos tentar trazer essa irrigação de manhã Já é uma dica aí, já, né? Foi? Já é uma dica É a primeira dica, já E é interessante demais Tentar molhar de manhã Porque o sol do dia vai fazer com que o substrato drene o que não passou por ele Não é isso? Isso Olha, Aline E aqui em casa, a gente começou a espaçar um pouco mais a irrigação Um dia sim, um dia não Nós estamos na correria louca, eu e Aline, nesses dias Nós fizemos uma exposição, esse mês de agosto vai ter duas exposições pra nós, né Aline? A gente tá bem animado com isso até Então, tem alguns dias que a gente tá deixando mais dias sem molhar Então, é uma coisa que vocês conseguem tá vendo Se pelo substrato úmido ou não Deixar mais de um dia sem molhar, se necessário for Isso é interessante e é bacana vocês compreenderem isso Eu vou falar uma coisa aqui também, Aline Que eu acho que ninguém tem coragem de falar no YouTube Mas eu vou futucar esse trem Quando o pessoal, qualquer coisa, vocês me falam Ó, eu, Wagner, eu acho que já aconteceu comigo Mas é o substrato contaminado de fora pra dentro Se você compra nas lojas, nos viveiros, nos gardens aí Eu acredito que vocês não vão ter esse problema não Só que é fato que tem muita gente como eu Que faz o próprio substrato Tem que tomar muito cuidado de onde tá vindo esse substrato, né Aline? Isso pode acontecer vários problemas aí Vou dizer de alguns Os paus podres que a pessoa traz pra tentar fazer aquele substrato Naquele pau podre, a pessoa não tá trazendo só o pau podre Tá trazendo muito mais possibilidades de contaminações Areia, areia, dependendo do lugar que tá pegando Já vem contaminada também Tem muitos, geralmente tira areia de rios Rios que tem esgoto, que tem todo esse problema aí Então vão ficar ligados na areia E o esterco de gado também O esterco de galinha ou os outros estercos Que podem ser de criações que o pessoal usa Venenos fortes no gado Então vai ter problema também O que é interessante falar do substrato É que o substrato tem que ser de boa procedência Tem que compreender de onde está vindo Mesmo que for de um lugar que você conhece Tem que perceber se já tem colônias de fungos Ou de bactérias nesse substrato Tem muita gente errando por esse motivo Pessoal, logo no começo eu falei que ia falar das suculentas É interessante quando a gente fala de substrato De irrigação nas rosas do deserto É dizer que a suculenta Ou melhor, a rosa do deserto e a suculenta São da mesma linhagem, vamos dizer assim São plantas suculentas A rosa do deserto também é Então toda planta suculenta Ela tem que tomar muito cuidado com essa relação da umidade E a relação do substrato Que é o que a gente está falando aqui Como assunto lateral ao foco Que a gente vai trazer Que a gente nem começou o nosso foco ainda no vídeo Mas é bom deixar isso tudo bem claro Você mostrou a sua suculenta? Está lá atrás? Olha aí, depois tem que filmar lá também Para o pessoal conhecer lá o seu espaço Que você organizou lá Nos próximos vídeos E aí quem sabe se a gente não faz E o pessoal quiser visitar a gente A gente mora aqui em São Luminho do Norte No Córrego Cristal No Espírito Santo Está na região noroeste do estado do Espírito Santo Bom, vamos lá Já falei algumas coisas Partindo desse princípio Eu peguei duas Algumas mudas aqui Para mostrar a vocês Algumas formas de controlar rápido Mostra essa daqui, Aline Consegue focar onde foi feito o corte? Sim E aqui já Mais uma cicatriz Isso é a forma mais fácil De resolver o problema de Podridão De fungo Ou bactéria Que está comendo os galhos E as raízes da planta Vocês viram A gente vai colocar na descrição também O que a gente fez Com essa rosa do deserto aqui Que ontem Eu já vi que está curada Vamos pensar assim Eliminei o fungo Ou a bactéria A bactéria geralmente É mais fedida É mais catinga E o fungo Menos um pouco Mas a gente já eliminou tudo Tirou tudo Limpei as raízes Para fazer a replantil dela Acontece muito Então cortar Limpar Passar para o antisséptico Passar a canela Passar cola Vai resolver A outra está internada ainda A outra está internada ainda Está na UTI Aquela E essa flor aqui O que vocês acham dela Olha só Como que tem flor aqui Como que tem Aqui em cima mais Mas ela Eu trouxe para mostrar a vocês Esse grande problema aqui Que é o fungo de raiz Ou a bactéria Porque a bactéria Ela vai Se envolver muito mais rápido E a gente quase não percebe Quando ela vem de uma vez O fungo Geralmente você consegue perceber Eu trouxe essas duas Para me lembrar de que Lembrar que visualmente Você tem que passar Na sua No seu plantel Todos os dias Tentando Ir correndo Tentando apertar Olhar Perceber O que está acontecendo Aqui tem outro fungo Que eu trouxe para vocês verem Que é o fungo da folha Isso daqui não é problema Isso daqui está muito fácil De resolver Ela vai cair Vai ter folhas novas O que é, Lim? Você falou alguma coisa? Está vendo? Aqui tem uma folhinha velha Que eu trouxe para a gente Está percebendo Caiu Já vai vir folha nova Aqui em cima E quando não tem jeito mesmo O que a gente faz, Aline? Poda radical no caldex Eu gosto de inventar Por exemplo Essa daqui que aconteceu isso Está pingando água Que a gente já molhou hoje cedo Essa daqui A gente já Cortou tudo Precisou, né, Aline? Não teve jeito não O pessoal fala muito Que eu falo o seu nome No vídeo, né, Aline? Porque tem toda uma relação De amor aqui, gente, tá? Eu corto Todo Selo ela de alguma forma Deixo até uns dias Sem plantar ela E vem e planta Essa daqui já está mostrando Que ela já pode ir para Para a praça de novo, né, Aline? Ela está, com certeza Com muitas raízes aqui Eu gosto, às vezes Nem sempre Mas eu gosto de fazer teste Colocar na areia Vocês já viram isso Mas vamos lá Para o que a gente Pensa Que talvez possa fazer Diferença para vocês Nesse trabalho De não ter fungos Nas suas rosas No deserto Primeiro assim Vou mostrar aqui Vou colocar onde? Desse lado ou desse? Me ajuda aí Aquelas fotos que a gente Tirou esses dias De uma planta Que não teve solução Ali não tirou umas fotos, né? A gente fez Cortou Para achar onde Que está a parte branca E não achou Já está em algum lugar Aqui em cima Provavelmente Essa foto Algumas fotos Dessa planta A gente não conseguiu salvar Porque a gente não teve O tempo Vou falar competência não A gente não teve o tempo De pesquisar Visualmente As nossas rosas do deserto Como é que estava Naquela semana Principalmente, né Aline? Ficamos quantos dias Fora de casa praticamente? Uns 15 dias assim Indo e voltando, né? Foi bem corrido, galera Pessoal da rede social E vale a pena Vocês seguirem lá Arroba Wagner Canal 70 Aline Fala aí o seu, Aline Aline Matielo Canal E a Floricultura Floricultura Underline Flores em casa Porque assim A gente está na rotina Bem acelerada esses dias, né? A gente tem um trabalho aí Que a gente faz, né? E todas as outras coisas Que estão aparecendo Pessoal Fungicida Qual fungicida Eu devo usar? Primeiro assim Que tem fungicida E tem outros defensivos Agrícolas Defensivos Que podem ajudar Nesse processo O Wagner Não gosta do veneno Aqui na propriedade Você já sabe Eu sempre falo A gente não entra com veneno Mas Para quem trabalha Com rosa do deserto Eu quero indicar a vocês Possíveis Soluções Dentro dessa área Do veneno também Porque tem Às vezes Não tem jeito mesmo, né? E eu reconheço isso Eu não sou Totalmente tampado, né? Eu estou aprendendo ainda, né? A gente vive em construção A poda não deu jeito Cortei Fiz Não resolveu Então vamos lá, galera Casumin Ridomil E Amistar O Amistar Aqui na nossa região É mais fácil de se achar O que o pessoal O que o pessoal costuma De fazer Com o Amistar Com esses outros aí O Casumin O Ridomil É usar borrifado Colocar na bomba costal No pulverizador E lavar a planta De forma geral Eu quero indicar Fazer Mostrar Outras formas Mostrar não vou Porque eu não quero nem Mexer com veneno mesmo, não Mas quem quiser Tomar todos os cuidados Todas as precauções Procurar Sempre um profissional Da área Para mostrar a vocês Como fazer Se for fazer Mas resolve Resolve muito E quando usar Geralmente É usado, né Aline Principalmente No frio Ou em tempos De muita chuva É bom dizer Dessa forma, né Você vai dissolver O produto Em um balde Em um recipiente E vai jogar Um copinho Em cada rosinha dessa Um copinho de café Joga aqui O que que vai acontecer No substrato Eu falei o que? Você falou certo Falei certo? Eu só quis É, jogar no substrato Aqui Porque com esse copinho A planta vai absorver Essa irrigação Pelas raízes E vai trabalhar Toda a planta A sua seiva Vai agir com esse produto Porque ele é um produto Normalmente Esses produtos Três que eu falei aqui São produtos Que vão rodar Pela planta Dessa forma O químico Do veneno Vai agir No fungo Ou na bactéria E vai eliminá-lo Qual é o estágio Que eu posso usar Acredito que nesse estágio Ainda dá certo Essa daqui Provavelmente vai curar Sozinha Nesse estágio aqui Pode dar certo Nesse estágio aqui Já não vai dar mais certo Bom Esses dias atrás Eu fiz um vídeo Que o pessoal falou assim Ah Wagner Eu não gostei tanto Desse vídeo não Mas ajuda A resolver Que foi aquele vídeo Que eu fiz Mostrando a vocês A bomba dosadora Mostrando outras formas De utilizar pulverizadores Dentro das suas plantações Então aquele vídeo Eu quis fazer Justamente para isso Porque tem uma bomba dosadora Que se compra no mercado Que vai lá Cada chiringada É uma molhada E essa molhada Equivale a dose suficiente Para resolver o problema Daquela planta Com Diagnóstico Com Recomendação Do genieiro agrônomo Ou do técnico Então Ela absorvendo Vai resolver Um grande problema Eu tenho que falar Isso aqui Tem uns cabiçudo Pessoal Esses dias eu falei Cabiçudo Falaram assim Não é para eu falar não Tem um pessoal Que soca veneno E não sabe Para que Está usando Esse é o grande detalhe Isso é necessário Fazer Quando fazer Por que eu estou fazendo Começa a fazer Pergunta para vocês Quantas plantas Eu perdi Não precisa perder Nenhuma para fazer Ah ok Não precisa perder Nenhuma Mas compreende Onde você está Nesse processo Senão você vai ser Um veneneiro Como diz aqui Na nossa região E não vai ter Nada De resolvido No seu plantel O Caleb está levantando A gente aproveita Para gravar os vídeos Bem de manhã Que ele está no cochilando Então assim Não dá conta De ver todos os dias As plantas Começa a criar O nosso calendário Que eu sempre falo Com vocês O que é o calendário O calendário de trabalho Se vocês fazem A prevenção De olhar De compreender Onde você está Você consegue fazer Uma prevenção Usando Fungicidas Biológicos Preventivos No seu plantel Se você faz Preventivo Você faz Uma adubação Escalada Que você consegue Trabalhar A saúde Da sua planta A saúde Das suas suculentas Né Aline Então assim Trabalhe primeiro Dessa forma Para depois Se caso Precisar Remediar Claro que você Não vai esperar Poderia ser Todo o caldex Primeiro Se você precisar Remediar Você usar Esses venenos Que aí tem veneno De Itaja Verde De Itaja Azul De Itaja Vermelha Que você Se for usar Usar com todos Os EPIs Necessários Para isso Aline O que eu esqueci? Hã? Eu acho De tudo Que a gente Estudou De tudo Que a gente Olhou E era Necessário Falar para vocês A gente Construiu o vídeo Eu não vi Nenhum vídeo Parecido na internet Com essa linha De raciocínio Que eu quis tomar Aqui De não Causa Mas sim De possíveis Soluções De possíveis Como é que você Falou a palavra Aline? Mas deixa um pouquinho Claro Por que que apodrece Qual a causa Do apodrecimento Fala você Meu amor O pessoal gosta De escutar você Eu acho Que você estudou Melhor do que eu As principais causas Resumindo de novo É a água Água acumulada Água acumulada No substrato Não ter o substrato Dendrante Deixar a sombra No tempo Que não é um tempo Legal Por exemplo Debaixo de uma árvore Debaixo de De telhados Geralmente E aí uma coisa Que a Aline Me fez lembrar Que está anotada aqui Está anotada aqui Eu fiz até um x Por isso que é bom A gente bater papo Onde você está Deixando a sua planta Se estiver deixando Na calçada Por exemplo Você deixa na calçada Eu vou deixar Essa planta aqui Em cima Exemplo Aqui também Dá para tirar Aline Se eu molhar Aqui Vai ficar Poças d'água Aqui debaixo Ela não vai conseguir Escorrer Ela não vai conseguir Escorrer Porque o fundinho Dela aqui O fundinho Não é um fundinho Que tem várias Várias Vários canais Para escorrer Mesmo que tem Às vezes a planta Tão grande Que ela conseguiu Entupir alguns também Os poucos Que ela deixou vazio Sem jogar raiz Sem jogar a raiz Me ligaram aí galera Eu precisei Atender rapidinho Então assim Quando você está Com a sua rosa deserta Compreende o espaço Físico que ela se encontra Aqui em casa Até a nossa grandona lá A gente pegou E colocou As lajotas embaixo Mesmo que está Em cima de uma De uma mesa Por que que a gente Fez isso Aline Fala para o pessoal No dia Para a água Poder sair pelos Buraquinhos Dentro do vaso Essa bacia Não é a que eu gosto De plantar Vocês sabem que eu gosto De plantar em vaso fundo Justamente para potencializar Essa descida da água E para potencializar O caldex Obviamente O caldex em vaso fundo É muito melhor Ela tem poucos furos A gente deu Fez mais furos E assim mesmo A gente levantou ela O que acontece É que o pessoal Tem muita rosa do deserto Em calçadas Em escadarias Essas escadarias Essas calçadas Ela não deixa a água Transpassar Por ela rapidamente Cria-se aquela Aquela reserva De água Coloca um prato Embaixo Tem gente que coloca Até um prato Embaixo Aqueles pratos De vaso Então assim Qual a recomendação Da gente Também aproveitar Mais uma dica É que você não coloque Direto em calçadas Direto em cerâmicas Até eu aqui Eu tenho na terra Direto na terra Só que o meu vaso É muito grande E minha terra Também aqui Ela não para a água Ela vai passar Mas fica úmido Opa Se fica úmido Eu tenho que tomar cuidado Já Eu tenho que perceber Por que está ficando úmido E mudar essa realidade Lajota vale a pena Só que é feio Não é Wagner Ah vamos fazer diferente Vamos fazer uns pedestals Bonitinhos Para colocar a rosa Do deserto em cima Beleza O Wagner não está nessa Ainda não A gente tem um pouco De dificuldade Eu acho legal Quem faz aquele Suportezinho já Bacana Nas ternites Nas telhas Eu já vi O pessoal fazer em grades Que fica bem bacana Porque a água Tem que passar Se você tem A sua Os cuidados Principais Para Para não ter O fungo E não ter a bactéria Dentro do seu plantel O uso do veneno Vai ser praticamente zero É o que eu falo Do ácaro É o que eu falo De tantos outros problemas Da rosa do deserto Problemas não Pragas que vem Para a rosa do deserto É o cuidado Preventivo Eu vou repetir O calendário De trabalho Da rosa do deserto De novo para vocês Que é interessante A gente precisa disso Né Aline? Só para constar O Né Aline Aqui de novo Pessoal É isso O vídeo Eu acho que não ficou Tão comprido Porque é bastante informação E a gente pede Aqui no final do vídeo Se você chegou até aqui Galera Por favor Eu mereço Esse like De vocês Ou não mereço Também Fique à vontade Mas compartilhe Mas compartilhe nosso vídeo Ajuda o nosso canal A crescer A gente precisa Que isso seja construído Em várias mãos Eu, Aline e o Caleb A gente não dá conta De crescer o canal sozinho Vocês são fundamentais Nesse processo Podridão Fungo ou bactéria Quais são as causas Quais são as possibilidades De tratamento Quais são as possibilidades De interação com a planta Para salvar ela Esse foi o foco do vídeo Eu acho que ficou bem bacana No meu ponto de vista Eu até procurei outros vídeos De outras pessoas na internet E não achei Vou falar de novo Casumin Ridomil E Amistar Deus quiser Vocês não vão precisar Usar ele Se for usar Tomem muito cuidado Na forma de usar Abraço a todos E fiquem com Deus Aline Dá um tchau para o pessoal Tchau Só assim Só É isso aí meus amigos